Olá, eu sou a Patrícia de Garden, tenho 20 anos e represento Cascais. Atualmente, estudo Ciências da Comunicação e Jornalismo. Toco piano desde muito pequenina e pratiquei ginástica rítmica, voleibol e ténis. Por isso, a música, dança e desporto são paixões que me acompanham na vida. Cascais é conhecido pela sua beleza paisagística, pelos 300 dias de sol por ano e pelas ruas cheias de história que remotam desde os descobrimentos. Cascais tornou-se um município independente com a Carta da Vila, que foi assinada no dia 7 de junho de 1364, na qual o rei Dom Pedro I de Portugal a separava do termo de Sintra em virtude do seu desenvolvimento económico. Devido aos seus valores naturais e paisagísticos, Cascais conheceu um surto de popularidade, que se tornou-se um destino preferido das elites portuguesas e estrangeiras a partir do século XIX. Localizada na Baía de Cascais, a marina acolhe inúmeros eventos de vela de alto nível nacionais e internacionais. Cascais tem um riquíssimo patrimônio natural e imensos espaços verdes e parques urbanos, de modo a permitir um desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental. Em Cascais, existem praias para todos os gostos. A preservação dos valores naturais das praias e a qualidade dos serviços existentes são um denominador comum em Cascais. Por isso, estou envolvida em ações de voluntariado. A limpeza das praias é uma das atividades que faço, mas considero importante ter uma visão solidária e comprometida pelas causas que nos unem neste planeta. Nesta situação pandémica, não nos podemos esquecer que temos de preservar o meio ambiente que é a nossa casa. Sou muito ativa, persistente, gosto de aventurar-me e adoro animais. Sou uma pessoa muito positiva, sempre bem disposta, alegre, gosto de viajar e gosto muito de ajudar os outros. Eu considero que devo ser a próxima Miss Queen de Portugal, pois quero ser um exemplo para a minha geração. Quero dar voz às mulheres que não a têm e quero influenciar o mundo a tomar ações em prol do meio ambiente. E o título de Miss Queen de Portugal dá-me a oportunidade de expandir a minha experiência de voluntariado que tenho levado comigo ao longo dos anos. Eu sou a Patrícia de Garden, Miss Cascais. Eu sou beleza pelo bem.